Do Roberto, eu acho que, com certeza, é uma canção que ele fez pra conquistar a família da primeira mulher. Porque a família não queria muito o que ele é. Não queria muito o Roberto, não. Não, né? Não. Aí ele fez uma música. Aliás, aprendi com o meu avô. Você casa com a mulher? Não. Você casa com a família, né? Tem que conquistar a família. Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Aí, refrão Nunca se esqueça nenhum segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Beleza! Agora, o Alex Cohen, músico, a gente vê que aprimorou demais. A voz, você cuidou durante esse tempo? Aprimorou? Estudou? Muito. Tenho muito cuidado com a voz. Nunca bebo antes de cantar. Eu sei que alguns bebem porque ficam tímidos, né? E precisam. Aquece, mas depois... Você que trabalha com a voz sabe que ela aquece Mas depois ela fica velada Você tem que estar tomando muita água É verdade Para poder hidratar as cordas vocais Mas eu procuro ter muito cuidado Porque eu amo cantar E você estudou canto? Estudei. Estudei com a Nina Que é uma russa Uma professora de canto russa maravilhosa E no início da minha carreira com o Sérgio Lavour O canto lírico, né? Para poder dar conta Porque eu não conseguia dar conta De tantos shows E no início da minha carreira com a voz